Aqui, eu vou acabar contigo. Como é que é? Vou te dar uma surra. Você vai enfrentar o pereirão. Me aguarde, sua bigoduta. Vem, vem que eu mostro a força do meu bigode. Vem. Vai, vai. Boa, vai. Deixa eu ir. 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 Você vai quebrar o meu pulso. Vem, vem. Para de tentar usar suas unhas. Ilu, está feito macho. Vai, vai. Tontoca de bosta. Vai, vai. Senhor de Deus, eu vou ajudar você também. Mas eu vou te matar, meu Deus do céu. Desculpa. Não era em você que eu queria bater ela nela. Não. Desculpa. Não. Não. Deixa eu ir. Deixa eu ir. Deixa eu ir. Deixa eu ir. Deixa eu ir.